A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós leremos mais dois capítulos do livro de Zacarias e nós leremos os capítulos 13 e 4 neste dia 30 de novembro de 2023. Amanhã, gente! Já vamos começar mais um mês abençoado, que é o mês de dezembro e vai ser poderoso. Amém? Muito bem! Capítulo 3 diz assim, nós estamos lendo essa série de visões que o profeta está tendo e aqui agora ele vai continuar. Capítulo 3 Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, estava ali, ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás, eu, o Senhor, rejeito as suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam, tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse, veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Que alegria, né? Aleluia! O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, de verdade, as suas roupas imundas, espiritualmente falando, foram tiradas e você recebeu roupas de festa. Agora, poderoso isso. Versículo 5. Eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça? E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas. Enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse, Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. Uma única pedra com sete faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos. E em um só dia removerei os pecados desta terra. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Capítulo 4 Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Perguntou ele. Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há sete lâmpadas, e em cada lâmpada tem sete tubos com pavios. Vejo também duas oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isto, meu Senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu Senhor. Respondi. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para a Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele, ela se tornará uma... Nem mesmo uma grande montanha diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, É pela graça! É pela graça! Depois, recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As sete lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo, o que são as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os dois ramos de oliveira, que derramaram azeite dourado por dois tubos de ouro? Você não sabe? Perguntou ele. Não, meu Senhor, respondi. Então ele me disse, Eles representam os dois ungidos, que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Amém! Amanhã nós vamos continuar lendo o capítulo 5 e também o capítulo 6, e vai ser uma bênção finalizarmos essa leitura em breve. Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã. Amém! Amém!